Hoje é dia 10 de agosto, estamos pondo a cabeçada no cavalo Japão do Drossa. Japão do Volga, desculpa. Japão do Volga, filho do pastor. Cavalo bem tranquilo. Fácil, de cabeçada. Eu explico de cada vez mais conhecido. Fácil, deececinho. Quando estou pronto, ela vai comer uma boa receita. Fácil, deececinho, se compromete. Fácil, deecece. Fácil. Obrigado.